Não é a primeira vez, Gabi, que tu mijou na rede, não, Gabi. Não é a primeira vez que tu mijou na rede. Mas tu mijou na rede umas 15 vezes. Foi bem pouquinho, foi bem pouquinho. Que bem pouquinho. Mijou ali que era igual um... Não, mas é que eu faço a basura. Peraí, vê porquê que é. Olha aí a rede como está, está doente. Olha aí, o papai está cago aí. Ela não tirou... Peraí, pô. Ela não tirou nem o short. Que eu vou ter, rapaz. Que ela vai embora, eu não vou embora. Olha aí, rapaz. Que ela dá um todo a outra. Vai, taca. Vai, taca. Vai, taca. Tudo isso por causa de um mijo. Tudo por causa de um mijo. Quem manda a Gabi mijar de novo na rede? Vai, taca. Vai, taca. Vai, taca. Vai, taca. Vai, taca. Para. Amanhã a defensora dos mijões. Pera, pera. Quem começou foi primeiro foi você. Senão você não veio pedir para ter calma uma chibata. Começou, vai ter que terminar, minha filha. Porque eu vou gravar tudo para você, viu? Terminar? Não, não foi. Vai, taca. Não foi. Vai, gaza. Vai, gaza. Vai, gaza. E eu vou. Taca. Além de mim... Tapi... Gabi... Vai, mãe. Tu vai lá. Vai, rapaz. Vai. Vai, mãe. Taca. Terminar? Tem que terminar, viu? Tu fica com o pai e eu fico com o pai. Olha aí vó, olha aí mãe, olha aí mãe, olha o que que ela falou mãe, eu fico com o pau e ela fica com a faca, olha aí, tudo por causa do mijo, tudo por causa do mijo É porque ela mijou, aí ela tem que trocar de... Mãe, 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 sexta-feira, essa sexta-feira né, que saiu agora, porra a menina levou uma faca grandona lá pra escola, queria faquear o menino Por que? Por causa que a menina é deuda, não bate bem do juízo, e faquear a porra, tu tava lá pra ver, eu tava E aí, e a menina fez o que? E aí E aí E aí